Fala molecada, geração gamer na parada, iniciando mais um episódio do nosso querido Perebinha Aquele craque que você ama, mas que não conhece o verdadeiro nome E a gente vai revelar mano, fica tranquilo que a gente vai revelar essa bagaça Estamos diante do Genk pra segunda rodada da Champions League É hora do time desencantar, perdemos na estreia pro Ajax O Gera não mano, o Perebinha não fez gol ainda Ele tá doido pra balançar a rede pela primeira vez em sua carreira em uma Champions League Pra isso você tem que detonar o botão do like, tem que se inscrever se ainda não é inscrito Tem que ativar o sininho, muita gente ama essa série de coração, mas ainda não é inscrita Vai lá mano, inscreve aí, vamos rumo a 300 mil inscritos E bora pra cima do Genk, pra você que ama a série e tudo mais cara Segue lá no Instagram que a gente posta umas coisas maneiras Bola rolando, Genk e Bayer, vamos Pereba Vamos Pereba, faz o giro moleque Traz essa bola, sai pra lá marcador É igual um carrapato realmente Mas vamos bola, Diaby mandou, Pereba infiltrou, rolou pro meio Não tinha ninguém, o Palacios brigou, bateu pra fora, quase, quase Tem bola Palacios, segundo tempo em andamento Bola nas costas, mas o Pereba recupera Vamos tabela cabelo, devolve essa Aí o Pereba, tá mano, tenta o drible, não tá dando certo A gente não desencanta na Champions Acaba a partida, uma partida horrorosa do Bayer Leverkusen Bola não chegou pro Pereba, a gente também não soube jogar aí essa partida E 0x0 Começamos ridículos, hein mano Jogo em casa contra o Lanterna Genk Um ponto em seis possíveis O Ajax tá lá na liderança 100% E a gente começa a ficar ameaçado de ser eliminado Volkswagen Arena contra o Wolfsburg Começa mais uma partida agora da Bundesliga Tá ruim, hein, tá ruim a fase É gol do Wolfsburg e eles abrem o placar nessa jogada Arquibancada ali tá na frente Mas olha o que acontece Passe pro meio, chute no cantinho Chegou na linha de fundo o Paulinho O cruzamento é pro Pereba Tentando de cabeça Pereba, opa Pegou ele, seu juiz É pra cartão amarelo Vai time, vai time Vamos lá, isso Palacios Paulinho, aliás Devolveu, aí o Pereba Na ponta com o Diaby Perebinha tá na área Pede o cruzamento Vai de cabeça O cara atira com o pé Aí não, né Segue o time no ataque Vamos lá, Bayer Jogando melhor o segundo tempo pelo menos Aí o Pereba acompanha a jogada Na linha de fundo Chegou Tenta limpar a marcação Tá ali Ele chegou de novo Pro meio Recebeu Bola com o Diaby Ah, mano Era lá no Diaby Mas ainda tá com a gente O passe pra quem, Diaby? Pra quem, Diaby? Time time faz, cara O resultado não tá saindo Pereba busca Vai no camisa Quatro Boa Pereba vai Acredita, acredita Paulinho pediu Bola pra ele Tá dentro É gol do Bayer Leverkusen Paulinho empata Perebinha não desiste do lance Briga por ela Retoma do zagueiro E, mano Mais posicionado que a gente tava O Paulinho Ele não foi pominha E deu a assistência Vamos embalar, time Vamos virar esse jogo Pra dar moral na sequência do campeonato Aí o Pereba Malandro Que só cavou uma falta frontal Paulinho vai bater Quem vai, mano? Deixa o Pereba bater uma Deixa a gente bater uma Não, mano Nunca deixam Mas vai lá Faz esse gol Faz esse gol Faz esse gol A bola amorteceu Na barreira E sobrou fácil Acompanha a jogada, time Acompanha Acredita Dois de acréscimo Aí o Pereba Marcação Quem vem, mano? Ninguém vem Os caras não vêm Perebinha vai Vamos lá, Pereba Vamos lá, Pereba Até Enfeitei errado Era um outro drible, mano Era um pra dar um elástico No marcador E não esse simples aí Empate, cara Mas a gente jogou Pelo menos um pouco melhor Aí no segundo tempo Terceira competição Do episódio de hoje Contra o Armínia Bielefield É jogo da Pocal Valendo vaga Na próxima fase Em caso de empate Prorrogação E pênaltis Bora lá, mano O time tem que recuperar A autoestima Principalmente o artilheiro Perebinha Tô livre, hein? Tô livre, papu Manda essa Aí o Pereba faz o giro Tenta limpar Acabou Uma falta frontal É mais uma bola perigosa Aí pro nosso time Quem sabe na bola parada Se no talento Ele não dá Vamos ver nessa batida Lá dentro Golaço de falta 1 a 0 Bayer Leverkusen É do Nadiem Amiri Tem mais Bayer Vai se infiltrando Lá na ponta direita O Pereba pede no meio Passou Defesa Atira Tá de sacanagem, mano Que fase o nosso time Tá vivendo Iniciando aí o segundo tempo Primeiro lance do segundo tempo Olha a jogada Bateu lá dentro Eles empatam o jogo Aparece, cara Tô na boa Vamos de tabela 1-2 Jabir Tocou pro cabelo Pereba pede e ela curta Vamos, vamos, vamos Pereba, vamos Pereba Acha espaço Tem jogador livre no meio Até o passe A gente tá errando Mas ainda deu Bayer Papu no 3 Passou Pereba Girou Bateu 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 pra fora Viraram o jogo Viraram a partida 71 minutos Olha o erro de saída de bola Do nosso time, cara Tá de sacanagem O zagueiro tava lá no ataque E ele que perdeu a bola E o Armênia vira o jogo A zebra tá mais do que solta E agora que o nosso treinador Vai colocar o Paulinho, mano Mas tirou o Diaby Que joga muito bem pela ponta Que joga muito bem pela ponta Eu não entendi nada Tinha que tirar um zagueiro Pra botar o time ofensivo Contra-ataque é nosso Contra-ataque é nosso Lançamento pro Pereba Vamos pra fazer, Pereba Vamos pra fazer, Pereba Bate dentro E empata o jogo Gol Do Bayer Leverdunsen Vacilo também na saída de bola do Armínia E o Pereba vai lá dentro do gol Goleiro não saiu pra ser driblado A gente bota a bola na rede Com a abraçadeira de capitão e tudo Tem mais Tem mais Olha como tá exposta a zaga do Armínia Vai fazer o gol da virada Ele perdeu Ele desperdiça esse gol Aí não pode, né? Deu vacilo Perdeu aquele gol Olha o que o Armínia fez Pegou no contra-ataque de novo Tocou pro meio E não foi gol Bola foi pra fora Vocês não viram Mas, cara Não foi gol Não foi gol Tá 2x2 Vamos time, vamos Olha a enfiada de bola Ah, o nosso camisa 11 Tirou a bola pro Pereba, velho O Pereba tava livre Os dois times estão com os zagueiros no ataque Tá tudo aberto aqui Mas o maluco do camisa 11 Tirou o nosso gol E deu uma falta lá depois na sequência Pode ser o gol dos caras 42,5 Vem bola do Vlap Vlap na trave Deu uma vlapada na bola E ela não entra pra nossa sorte Já estamos no contra-ataque Pode ser pra matar O Pereba enfia Vai, meu camisa 4 Ah, não dá não Não dá não O Tá empregou o segundo gol da Armínia E agora ele perde esse O Perebinha deu a empiada de bola Não foi fominha Deixou o Tá de frente Mas é zagueiro Zagueiro tem que dar um desconto Tem mais, hein, cara? Tá gostando de entregar a bola ao Armínia Bolão do Pereba no 20 Pereba pede aqui Ele cruzou Bola sobrou Quase sobra com a gente Mas a Pitu Juiz termina o jogo Ih, que jogo louco O cara tomou um soco, hein Olha o olho desse cara Ele tomou um soco na cara Deve ser alguém que bateu ali E a câmera do VAR não checou Não viu o lance Dá com o olho roxo Sai do impedimento o Pereba Pra pedir o lançamento Pra receber o lançamento Pra encarar a marcação Pra limpar Pra bater Em cima Voltou o Paulinho Bate aí Não é o Paulinho Mas volta Virada de jogo Camisa 7 longe Segundo tempo da prorrogação em andamento Seguimos tentando aproveitar a fragilidade aí De um zagueiro a menos Bola pro Tá Dessa vez ele não perde Tá, tá, tá Tá na rede Jonathan tá Vai que tá Vai que tá lá dentro Ele recebe a bola do Pereba Mais uma vez a gente dando assistência Só que agora sem querer, né Bola desviou Bateu e voltou nele Não acredito Não acredito Eles empatam o jogo Aos 119 minutos Quase no último segundo do jogo Saca aí só como foi a batida Lá na bochecha da rede Vamos ter mais um ataque, hein É só mandar Manda que só vai acabar Bola no Pereba Escora Vai Pereba Tentando o passe Bola desviada Aí fim de papo Vamos pra disputa de pênaltis 3x3 Que jogo louco, moleque Primeira disputa de pênaltis Da carreira aí do Pereba Pelo menos no futebol europeu, né 92 de overall em cobranças Ele é o primeiro a bater Mas cara, não adianta ser 92 E perder a gigante maioria que bate É uma incógnita na cabeça desse gênio Desse mini monstro bom de bola Mas que, mano, é parado em cobranças Vamos ver agora Mais do que nunca o Bayern precisa dele Mais do que nunca precisamos dele Galera, pede pra eu bater sempre usando isso aqui, ó Só que eu não gosto, mano Porque aqui é na raça, malandro Aqui é na raça Vai Perebinha na bola Preparou, bateu de cavadinha, malandro No cantinho é gol do Bayern Leverkusen A gente não usa controle pra ajudar na cobrança Vamos é na raça Vamos que começamos bem O Armínia é a primeira batida dos caras com o Vlap Mandou uma falta no travessão no jogo E perdeu o pênalti Nossa, o goleirão defende Estamos em vantagem Bora quem é o segundo a cobrar Preparado aí O que é a mesa 20? O Karim Belarabi Belarabi na bola No gol Tá dentro 2x0 o Bayern Segunda bola agora do Armínia Billy Field Jomain Vai na bola Que cacetada, mano O goleiro de um lado, bola do outro Terceira bola O brasileiro Paulinho Oscar no gol Paulinho na batida Ah, o goleiro defendeu E o Paulinho não bateu mal, cara Bateu bem O goleiro adivinhou o canto Sérgio Córdoba Pode botar o jogo empatado Não passa do nosso paredão Goleirão cerca Vamos pra quarta bola do Bayern Patrick Patrick Camisa 7 Olhou Bateu Tá dentro E se o Armínia perder já era Acabou Se o Armínia perder Um abraço A gente avança de fase Vamos na expectativa O time má fase Vai passando por enquanto nos pênaltis Vai o Christian Cabou Cabou Acabou Caô O Bayern Eliminou o adversário E o nosso goleiro tá com escudo Parece que do Borussia Mönchengladbach Que isso, véi Não, não, não é do Bayern Leverkusen mesmo Só que tá preto Na moral, véi Que jogo doido foi esse E voltamos agora pra Champions League É decisão mais uma, né, cara Na Champions contra o Spartak Moscou Vai que vai, moleque Vai Arena Vai Leverkusen Versus Spartak Moscou da Rússia Terceira rodada A gente em busca da primeira vitória Aí Pereba Tenta passar a marcação só no aperto Limpou no quadrado e x Olhou pro gol Bateu em cima da marcação Inverte o jogo ali O time vai trabalhando Vai procurando O Perebinha tá jogando Meio que De meia atacante, véi Tá vindo buscar as jogadas Calcanhar quase deu bom Ele luta Ele briga Bola ainda tá com o Bayern Pediu devolução Agora vem cacetada Escanteio 1x0 Spartak Moscou Abre o placar Meu amigo A gente tá fazendo feio Nessa Champions O time não entrosa O time não vence O time não tá jogando nada Nada dá certo Olha a batida Olha a pancada O goleiro defendendo Quase, quase o segundo gol Mais uma vez O Spartak jogando muito Mas muito melhor Que o nosso time Segundo tempo já rolando E os caras seguem pressionando Tem bola Vamos, Bayern Vamos O Perebinha infiltra A bola vai sobrar Vamos brigar Ele briga No pé de ferro ganha Voltou ainda com o nosso time Tem que trabalhar essa jogada Tá, mano Tá todo mundo em cima Olha o rebote Quase, quase O Pereba chega O Pereba devolve ali Vem bola de letra Aí o Pereba Vamos encarar O Pereba Vamos trazer essa Vai, meu garoto Cadê o resto do time? O Papu pediu A bola não chega nele E volta o Bayern na pressão Domina ali é nosso Não vai fazer bobeira de lançar Toca curta Aparece comigo Dois minutos de acréscimo Esticou o Pereba Cruza lá Ou rola pro meio Rolou pro meio O Pereba Defendeu O goleiro deles Mas o que que é isso? Agora sim Finalmente fluiu Uma jogada Bem escanteio Não vai dar tempo De acompanhar A marcação tá em cima Se rolar que dá Se rolar Nossa Ele errou Passe pra gente É impressionante Olha o recuo Olha o recuo Valeu Foi pênalti Foi pênalti Foi pênalti Bola da Inacreditável Impressionante Você nunca vai ter É um lance É um lance tão bizarro Vamos que vamos Vamos que vamos moleque Fim de jogo Bisonho foi esse Vamos ver se a fase Fim de jogo